Eu sou a Patrícia Bigardi, eu venho de Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo e lá eu me formei em propaganda e marketing e desde então eu venho atuando há mais de 10 anos com marketing e publicidade, trabalhei por muitos anos com publicidade através das agências parei de encontrar sentido ali em agências por questão de resultados mesmo e aí eu encontrei a V4 e comecei a estudar o que eles estavam fazendo eles, no caso nós estávamos fazendo e aí eu comecei a pegar gosto pelos resultados que a V4 entrega pela tangibilidade dos resultados ali para os clientes e isso me chamou muito a atenção e aí eu comecei então a minha jornada V4 através de uma franquia que fica em Itatiba e então eu comecei a trabalhar e eu comecei a ver de fato que não era só uma teoria e que os resultados eles existem de verdade e aquilo me encantou muito quando eu consegui ver com os meus olhos que os clientes estavam tendo resultado financeiro que o que eu estava fazendo estava mexendo de fato no caixa do cliente aquilo me brilhou os olhos e ali eu comprei o jogo da V4 desde aquele momento passou um ano, isso foi em 2020, em 2021 eu entrei na matriz através do UCS porque eu comecei a pegar tanto gosto ali pelo cliente, pela experiência do cliente através da franquia que aí eu ingressei aqui através do Customer Success e depois disso eu voltei para a operação onde eu estou hoje, estou muito feliz que é o marketing, que é uma área que eu adoro muito e estou atuando agora com o social media quando eu comecei a estudar o cientista que foi para eu entrar na franquia que fazia parte ali de um dos processos me brilhou muitos olhos quando eu comecei a ver que tudo aquilo tinha um fundamento tudo aquilo tinha uma teoria por trás, um estudo, anos de estudo quando eu vi o Denner mostrando os livros que ele leu e que toda a metodologia dele foi construída em cima de um fundamento e que é uma metodologia científica, eu me senti muito mais segura eu acredito muito numa filosofia de walk the talk que é você agir de acordo com o que você fala e a V4 para mim é isso uma das visões que mais me surpreenderam que mais me transformaram também no cientista foi a visão mais analítica então como eu venho mais de uma área de content mas de uma área criativa o cientista do marketing me complementou com aquela visão mais de exatas também um outro ponto é a questão do atendimento então ali eu pude aprender como me comunicar o que eu devo cuidar para gerar uma experiência mais assertiva e mais cuidadosa ali com o cliente de forma a encantar mesmo o cliente e isso foi muito positivo na minha atuação eu super indicaria o cientista para pessoas que trabalham hoje com agências porque eu vejo que agências elas não têm uma visão tão holística como o cientista tem e eu acho que vai agregar muito na jornada de quem trabalha e de quem é dono de agência então eu acho que a V4 assim como ela foi uma revolução na minha vida e tem sido uma revolução no mercado eu acho que as agências elas precisam fazer parte disso e quando elas realmente entenderem que o cientista vai também transformar a vida delas aí essa revolução ela vai realmente tomar uma proporção muito maior e isso vai ser muito benéfico para o mercado eu consigo já visualizar o impacto positivo que isso vai reverberar no mercado como um todo para as pessoas e para a economia então eu acredito muito que pessoas de agências deveriam praticar e estudar o cientista não só o curso mas o livro também super recomendo que eu acho que vocês devem ter feito hoje então eu já fiz aqui um vídeo é de feito hoje um vídeo hoje 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 Amém.